é isso aí aqui na roça se roça assim né bom dia johnny bom dia né beleza mano tá vendo de longe ali tu tem a manha do negócio aí é o jeito né tá certo opa ó johnny já roçou tudo aí tô com meus equipamentos ali no chão mas o tanto que ele já roçou aqui tava gravando ali do lado eu vi falei não tenho que ir lá conversar com ele johnny já tem a manha aí já né mostrar um pouquinho desse equipamento para nós aí agora eu tô aqui com a trena da mão johnny chega aí vamos medir essa extra venga aqui o tamanho dela aqui tem 10 centímetros de comprimento 24 centímetros 25 centímetros vai a força dela mesmo tem 24 centímetros deve pesar o que johnny 2 quilos os dois quilos que o jeito correto de manusear ela mas também se pega com uma moça que eu vi você com uma mão só é dependendo na prática você faz com a mão também mas o certo é com as duas mãos né assim você vai pegar com as duas mãos aqui levanta para o alto até o pescoço e aí bate no mato bate no mato no lado e corta do outro ah corta aí se você fazer um fazer uma uma fazer umas pontinhas aqui assim ela corta aqui também dá para cortar na frente também se limar uma curiosidade que eu tenho porque você acha mais fácil que a foi é porque é comum né foi também da minha época foi ficar ela não enrosca né que a coisa que ela tem é curvada é curvado dependendo de bater ela vai ela é boa também mas só que ela enrosa muito em rosa e essa aí parece que batendo no chão ela passa mais rápido do que a força foi se já sim ela se você vê que ó tem um lado aqui ó que corta eu também corta também aí que acontece você dá para você bater assim e assim ó aqui é uma demonstração para você ver como que é mais ou menos vamos 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 ver se vai que vai né johnny olha aí aí O bicho é bruto rapaz, abriu um vão aqui no meio do capim, vou dar uma arriscada aqui, algum segredo? É só eu bater, bate pro lado e pro outro, assim ó, assim ó, vai pra lá e pra cá, isso, segura ela, isso, aí ó, filé, o perigoso é escapar da mão, é, tem que, tem que segurar o bicho firme, não você machuca o seu parceiro, perto do lado, é, tá trabalhando sozinho, tem que sempre dar uma levantadinha, minha aérea, ali ó, quando pega o mato grande também, John, né, mas, É, trava, tá vendo como vai pegando pesado, tá pesado? Rapaz, pesa 200 quilos, né, isso aqui, velho, O cara fala, vê que tá forçando, mano, John, acho que o mais perigoso é você soltar ela, né, porque realmente ela, Ela acorda mesmo, né, limpa, é, tem que pegar a manha, tem que pegar a manha, pegar a manha, cara que não tiver a manha não aguenta não, rapaz, não deu o quê, dois minutos? É, ah, ah, porra, John, parabéns aí pela força, velho, deixa eu pegar o mar. Pô, não deu um minuto eu trabalhando, mas, Johnny, me defende aí. Eu deixei bater na terra, aí fica pesado. Fica pesado. Pô, então foi culpa da terra, pô. É. Pô, se não fosse a terra, tava até agora numa boa aí. Verdade. Tem que ter a manha, deixa ela meia altura. É, conforme você bateu na terra aqui, já pega os títulos. É, porque aí dá um tranco, né? Isso, já pega a força. Rapaz, então, não foi um pezinho a mais que eu errei ali, mas eu fora de forma. Lá dentro, né? Ah, dá. E Johnny, você passa ele bem rente no chão, né? Bem rente, né, que é pra poder arar a terra, né? Olha, Johnny. Mas aí passa o rastelo pra poder queimar o mato, velho. Aí depois arar a terra, até o mato. É, né? Ou tratorzinho, né? Ou tratorzinho, é verdade. Sim. E vai arroçar tudo isso daí, Johnny? Tudinho. Rapaz, tem mato, hein? Tem lá embaixo. Oh, tá lá. Vamos lá. Vamos lá. Engata uma quinta que vai que vai, né? É. Rapaz. Tem que encarar algo, tem que devagarzinho, ainda vai... Vai esquentando. Não corre risco de você achar uma cobra aí não. Ah, corre, né? Já achou alguma? Já, pô. Várias vezes, né? É, no meio do mato assim você acha mesmo. Já achei já, mas se tiver ela a gente corre, né? Corre, né? Tá certo. A gente tá correndo aqui pra cima da vichinha, né, tadinho? A casa dela é aqui. Johnny, fala um pouquinho de vocês, você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou. É? Daqui de São Paulo. Aqui de Mogi. É, mas vem do Mato Grosso, lá do Mato Grosso. Vem do Mato Grosso. É. Eita, que lugar do Mato Grosso? Rapaz, Marcelândia. É uma cidadezinha pequenininha, né? Marcelândia. É no interiorzinho lá. Tá certo. Terrinha gostosa. Ah, é o interior, é sempre bom, né? É a terra da gente, é bom demais, né? É bom demais. Faz tempo que tá por aqui. Tem, tem uns 15 anos, hein? 15 anos. E você tá com quantos anos hoje? Tem 27 anos. 27 anos. Veio pra cá com 11 anos de idade, hein, moleque novo? Pô, é isso mesmo. É. Pra cá, pra tentar a sorte, né? Pra trabalhar um pouquinho. Pão. Pão. Ó. Zanul, ó. Quer tudo aqui. Pra fazer o banquete. Canta. Com minhoca, né? É, pra caçar minhocas, insetos, come de tudo também, né? Os bichinhos, né? Johnny Valeu por ter me recebido aí E por essa aula aí De como manusear a estrovenga Valeu, bom trabalho Tamo junto queridão Quer mandar um abraço pra esposa aí, pra alguém? Um abraço aí pra Kevin, pra minha esposa lá Que eu amo tanto Pelo aniversário desse dia aí Parabéns então Tamo junto, valeu